Jan Yaman e Demetri Özdemir conquistaram vários corações depois de Pássaro Madrugador. Já falei sobre isso em vários vídeos. Mesmo seguindo rumos completamente diferentes, os fãs continuam shippando a dupla, mas não na ficção. Isso às vezes é bastante preocupante. Realmente, Jan Yaman e Demetri Özdemir não existem na vida real. E muitos fãs não perdem a esperança e às vezes acabam se iludindo. E várias coisas acontecem. Basta uma pequena coincidência, algo bem pequeno mesmo, para gerar toda uma teoria como vocês sabem. Então, vamos falar mais uma vez sobre esse assunto que foi matéria até mesmo do Torre 7. Bora ver que coincidências seriam essas. Mas antes disso, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por... Youtuber Fabiana Moraes E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro dessa história. Ser fã é algo muito especial e o carinho pelos dois é super mega compreensivo. Até mesmo esse sonho, né? Depois de assistir uma novela como Pássaro Madrugador. Mas também é preciso você ter aquela consciência da ficção e da realidade, que são dois universos diferentes. A vida segue, a nossa vida não é um conto de fadas. Infelizmente, mesmo eu desejando um conto de fadas maravilhoso para todos vocês. Então, para os atores também não vai ser. São pessoas de carne e osso. O que acontece na novela é da novela. Há escolhas, divergências, dia a dia, muitas coisas. E é preciso respeitar essas escolhas, porque não há nada que se pode fazer. E também não é sadio e nem respeitoso querer exigir do outro ações que só cabem a ele escolher. Então, é preciso aceitar e deixar que o encanto de Jandivitch e Sanem continue em seu coração. Porque os dois personagens existiram, finalizaram brilhantemente a sua história e podem ser amados eternamente. Mas só aquele cuidado, né, de não misturar as coisas causando, às vezes, impacto na vida pessoal das pessoas e brigas tão desnecessárias na internet. Onde todo mundo quer ter razão e não respeita opiniões. Vocês nunca vão me ver atacando postagem de ninguém. Todo mundo é adulto e tem a liberdade de ter aí a sua própria opinião e escolha. E se meu nome não está envolvido, eu não tenho por que me meter. Posso ter a minha opinião pessoal, mas não tem que fazer ninguém mudar de opinião, né, ou cutucar. Não me acho, né, o centro do mundo. Mas amo uma energia de paz e amor. Por isso que eu falo que seria muito melhor, né, se cada um tentasse gerar mais positividade do que negatividade. Tentar entender, ter um pouquinho mais de empatia, pensar assim, né, se colocar no lugar do outro, que é diferente de mim, de você, né. O porquê que aquela pessoa pensa assim, age assim, é outra história, é outro contexto de vida. Então, respeitar, mesmo se for completamente diferente a opinião, é uma maturidade tão grande e faz a gente ser tão mais acessível e sensível ao outro. Vale a pena tentar. Mas por que falar desse assunto? Como eu disse, o Torre 7, né, falou sobre isso. Trouxe aqui essa matéria. As duas estrelas turcas, amadas pelo público, graças à ficção, pássaro madrugador, as asas de um sonho. E segue. Jay Aman e Demet Özdemir. São dois dos atores turcos mais amados internacionalmente. Eles conquistaram milhões de espectadores, graças à amada ficção, pássaro madrugador, as asas do sonho. Embora tenham seguido caminhos separados do ponto de vista profissional, os chamados Jandem, seus fãs mais fervorosos, continuam seguindo o Explora Dentro e Fora do set, de seus favoritos. E nesse sentido, surgiu um pormenor que não passou despercebido ao olhar atento dos seus seguidores. Jay e Demet comemoraram a vitória da Argentina. Eu até falei sobre isso, né? As duas estrelas turcas acompanharam pela TV a final da Copa do Mundo no Catar, entre Argentina e França, que aconteceu no domingo 18 de dezembro. Os dois atores compartilharam em suas redes sociais uma mensagem comemorativa pela vitória da seleção argentina. O primeiro a fazê-lo foi Demet, segundo a matéria, confesso que eu não vi, e que teve repostagens do Instagram, compartilhou o momento em que o goleiro argentino, Emiliano Martinez, impediu o francês de marcar um gol na prorrogação. Jan, por outro lado, esperou o fim da disputa de pênaltis para postar uma foto no Instagram, que depois viralizou. A de Lionel Messi beijando a taça da Copa do Mundo. Fãs de Jan e Demet não acreditam em coincidências. Sabíamos que Yaman era fã de futebol, mas que ele compartilhava essa paixão com Demet e Osdemir é uma novidade absoluta, diz a matéria. Um detalhe que não deixou indiferente os fãs do protagonista de Pássaro Madrugador, que de imediato deram largas a sua imaginação fervente, assumindo que o gesto das duas estrelas turcas não foi uma simples coincidência, nada mais longe da verdade. Apesar das fofocas parecerem não querer parar, Jan e Demet seguiram caminhos diferentes. E se o ator está focado de corpo e alma na carreira, o mesmo pode ser dito de Osdemir, que aliás se casou com o cantor Ogurran Kout no dia 28 de agosto. E aqui segue algumas fotos de fãs e seguidores que encontram em vários lugares coincidências de Jan e Demet, seja no rosto, em roupas, como vocês podem ver aí. Os fãs procuram qualquer sinal de que eles possam ainda ter alguma ligação, mesmo distante. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês informações sobre essa paixão que Jan e Demet despertam nas pessoas. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!